Cadê a menina que você falou? Ela tá ali fora, irmã. Perto dessa casa. Eu vi a sombra dela passando. Calma aí, ela tá ali no vidro? Sim, eu vi no vidro, irmã. Vamos lá ver então. Será que ela morava aqui, Laida? Não sei, eu acho que sim, irmã. Porque você disse que ela tá com o cabelo vermelho? Sim, é um cabelo vermelho e um chapéu. Credo, ela usa chapéu? Não, ela usa chapéu, mas ninguém usa chapéu. Eu tô ouvindo. Parece que ela tá batendo no portão. Eu acho que ela tá batendo. Ela tá batendo palma, Laira. Ela tá batendo palma. Calma aí. Eu acho que eu... Vamos lá. Vamos ali no vidro. Vamos lá. Calma aí, eu vou ver. Ela tá batendo palma. Tô escutando. Calma aí. Ali. Calma aí. Deixa eu ver. Oxe. Ai, meu Deus. Olha a menina ali. Laira, ela tá ali mesmo. É uma menina. É uma menina. O que será que ela quer? Quer ser lá? Eu não vou lá atender, não? Ai, eu também não vou. O que é que eu falo, se eu atender? Não sei. Vamos falar o que é que ela quer, irmã? Olha lá, passou até um carro. Ai, meu Deus. Olha lá ela ali, ó. Calma aí. Ai, nossa senhora. Que susto. Ela tá esperando a gente, Laira. A irmã, se ela for dar alguma coisa pra nós. Será que ela não é aquela mulher lá da internet? Do wi-fi que a irmã perguntou? Ah, eu acho que sim. Ai, Laira. Tá parecendo que ela tá querendo entrar aqui? Ela tá louca pra entrar. Ela tá louca, mas eu acho que eu só venho ver a nossa casa. Oi, já vai. Pera aí. Eu já vou. Laira. Não, não responda, não. Já vai. Ó, deixa ela esperando lá um pouco. Tá. Eu já vou lá, tá? Tá. Tá bom. Eu acho melhor eu ir. Irmã, melhor você ir, né? Senão ela vai ficar batendo numa porta. Mas eu já falei que eu já vou. Por que ainda ela tá batendo nessa porta? Irmã, eu acho que ela não tá batendo. Eu acho que a perna dela já estiver doendo. Verdade, né? É, mas tem a gente logo. O que é esse barulho? Ela tá aí no vidro? Vê aí. Ela tá aqui, irmã. Ela tá abrindo aqui, ó. Tá fechando e abrindo. Por que que ela tá fechando e abrindo? Eu não sei, mas eu tô segurando. Tô trabalhando aqui. Eu vou botar abrindo. Calma aí, Laira. Vê. Calma aí, deixa eu ver. Vê, ó. Tá abrindo. Por que que ela tá fazendo isso na minha sala? Eu vi a sombra dela. Calma aí, calma aí. A sombra. Ela passou, cadê ela? Calma, eu vou botar a janela. Ali. Ela passou, eu vi. Eu vou botar a janela. Eu vou botar a janela. Pera aí, Laira. Calma aí. Eu vou colocar o telefone lá fora e eu vou começar a gravar. Que que você acha de eu enfiar, Laira? O que que você acha de eu colocar o telefone pela janela? Calma. E ela vê. Será que não pode gravar essa mulher? Ah! Ó, é o seguinte. Apareceu uma moça aqui em casa. E eu acho que é a moça da internet. Mas tá estranho. Essa moça, ela tem o cabelo vermelho. E ela não para de bater palma aqui na frente de casa. Ela tá espionando aqui a minha casa. Eu acabei de me mudar. Ela que tá batendo na porta? É. Por que que ela tá batendo na porta assim? Porque ela tem que dar a porta. Laira, eu acabei de me mudar aqui. A gente acabou de se mudar. Por que que tem gente assim? Irmã, mas nós não tava lá? E se a casa for dela? Ai, eu acho que nós... Ó, nós pensamos que essa casa é uma moça. Mas ela é dela. Eu já queria só buscar uma coisa e ia voltar aqui. Nossa, pera aí então. Eu vou tentar conversar com a moça agora. Eu vou sair lá fora. Eu vou ir gravando mesmo. E eu vou tentar conversar com ela e você ficar aqui dentro. Tá. Eu falei que já vai e ela fica insistindo. Eu já falei que eu já vou. Não pode ficar. Tem que falar. Já vai e fica esperando. Não fica batendo as coisas. Fica batendo mais uma coisa. Mais uma coisa. Você não quer ir lá. Ela tá tentando... Sei lá. Calma aí. Laira. Eu vou filmar ela daqui desse vidro. Pera aí. Ó, aqui tá escuro. Eu vou tentar colocar o celular ali fora. E vou tentar gravar ela, tá bom? Tá bom. Pera aí. Pera aí, Laira. Ai, calma aí. Cadê ela? Olha lá. Ah! É uma menina. Eu mostrei daí porque ela jogou duas pedras. Ela que jogou essas pedras aqui? Sai daí que ela tá vindo. Ela tá vindo. Olha, não é uma mulher. Ela é uma menina. Eu acho que ela tem a mesma idade que eu. É. Ela é do meu tamanho também. Ela é adolescente, né? Sim, eu acho que ela já cresceu. Já, né? Calma aí. Ela tá ali esperando, Laira. Deixa eu ver. Quem tá aí? Quem gostaria? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ainda bem que eu tô com o meu outro celular aqui. Qualquer coisa, Laira. Eu perguntei pra portaria, né? Ah, é. Não é verdade? É. Eu vou abrir essa porta, Laira. Eu vou conversar com ela. Eu vou. Eu vou lá. Deixa eu ver. Fica aí. Tá. Ela não tá mais aqui, Laira. Eu acho que ela foi pro outro portão. Ela foi pro outro portão. Calma aí. Oi? Laira, ela não tá aqui, não. Tadinha, ó. Eu tô vendo. Ah, tá, tá. Eu vi. Vamos lá? No portão? É, eu acho que eu não vou por aqui, não. É melhor a gente dar a volta lá. É, eu vou lá. Pera aí, Laira. Espera eu. Gente, tem uma menina aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar a volta. Antes que ela vai embora. Pera aí, Laira. Eu vou lá. Tá. Você fica aí, tá? Tá. Não sai daí, Laira. Tá. Pera aí. Oi? Moça, qual é o seu nome? Moça. Ela tá ouvindo? Moça. Moça. Laira, ela ouve? Ué. Ela não tá me ouvindo, não? Moça, ela tá mais alto. Já falei. Pera aí. Ah, ela saiu daqui. Ué. Eu vou abrir esse portão aqui. Cadê essa menina? O que o homem tá me respondendo? Calma aí, Laira. Fica aí. Ela foi embora. Não. 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 Ela foi embora mesmo? Foi. A janela de lá tá aberta. Tomara que ela não tenha entrado dentro da casa. Olha ali, ó. É. Mas eu acho que ela não entrou, não. Acho que ela já foi embora. Não. Eu acho que ela só queria bater palma só. Mas por que ela não me respondeu? Não é estranho? Não sei. Eu acho que é estranho. É estranho. Eu acho que ela tá no telefone para a pessoa daqui de lado. Mas eu não vi nenhum carro passando. Será que ela veio de carro? Não sei. Eu acho que veio. Vamos entrar? Vamos. Melhor. Oxi. Olha isso. Não tem ninguém aqui, ó. Olha. Quer ver? Não tem nada aqui mesmo. Vamos entrar. Melhor. Vamos, irmã. Que menina estranha. Sério. Eu nunca vi. Que menina estranha. Ainda bem que eu gravei, né, irmã? Ainda bem que você gravou. Porque, ó, qualquer coisa... Ah, eu já tenho bastante prova. E daí você tem bastante prova. Ah. Não acredito que isso tá acontecendo, viu? Eu ainda perguntei quem gostaria, quem tá aí. Mas a menina não me respondeu. Então a gente vai entrar. Obrigado.